Continuamos dentro do game, agora de uma forma diferente, né? Agora, nós vamos conversar agora com aqueles que trabalham por trás das cortinas. Então, lembrando sempre, por que game? Porque o Instituto Expo Religião, com o apoio da Comissão Diálogo e Paz, criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dona Mijo Antaipesta, está organizando a primeira Game Jam Interreligiosa. Nós já sabemos que o Game Jam é quando você reúne um grupo de desenvolvedores para, num prazo que for determinado, criar um game. No nosso caso, são três dias. 11, 12, 13 de outubro. Mas aí, nós agora vamos conversar com o Fernando Costa, da RING. Olá, Luzia, tudo bom? Tudo, e você? Tranquilo. Só conta pra gente o que é a RING. A RING é uma associação de desenvolvedores do Estado do Rio de Janeiro, voltado para jogos eletrônicos. Certo. Então, esses desenvolvedores são ligados a vocês? Sim. Atualmente, nós temos 28 empresas associadas, com diferentes níveis, né? Por exemplo, temos empresas que estão associadas, temos fundações de ensino, por exemplo, o FRJ, Universidade Veiga de Almeida, Estácio de Sá, robistas, estudantes. São pessoas de diferentes backgrounds e diferentes graus de engajamento com a associação. Então, a procura hoje por ser um desenvolvedor de game é grande? Sim. Estamos crescendo exponencialmente. E profissionalmente falando? Mercado de trabalho? Nós estamos dentro da indústria criativa, a média salarial gira em torno de 3 mil, 3 mil e pouco. Na parte de desenvolvimento de jogos, ela gira acima, né? Acima de 4 mil e 500. E segundo o estudo do Itaú Cultural, dentro das linguagens, em 2020, nós fomos a mais lucrativa, a parte de software e jogos eletrônicos. Então, dentro da indústria criativa, nós temos essa característica, né? De poder ter um crescimento exponencial. Por exemplo, jogos que são pequenos, em tamanho de escopo, mas eles, através dos mercados, né? A distribuição se atinge em 193 países, por exemplo, na Steam, na Epic Games, na loja deles online. Então, tem o potencial de um retorno sensível. E a faixa etária? Na parte de produção ou na parte do público-alvo? Não, na faixa das pessoas que procuram vocês para aprender, para conhecer. Geralmente, são jovens estudantes, tanto da... Por exemplo, no evento da Fê Comércio que teve, teve um grande destaque para a parte de estudantes da Veiga de Almeida, da UFRJ, né? Na parte de Ciência da Computação. Então, nós poderíamos dizer que é uma faixa etária de 18 a 20 anos? Sim. Tá. E sexo, masculino ou feminino? Essa é uma indústria predominantemente masculina, mas isso tem sido revertido com cada vez mais jovens, moças, elas têm participado ativamente e isso agrega muito valor, porque dá um olhar feminino sobre a obra, né? Por exemplo, a minha esposa, ela ativamente joga jogos, né? Gosta de Assassin's Creed... Faz parte dos 25%. Faz parte dos 25%. Então, o feedback dela é muito importante, porque é um olhar diferenciado, ela tem um perfil diferente. Então, ela consegue pegar pontos cegos durante a produção. Isso agrega valor e melhora a experiência do usuário final, que é o jogador. Entendi. Aí, para vocês, esse tipo de evento como Game Jam é importante? É fundamental. Porque a pessoa trabalha sob pressão, né? Sim. É importante? É fundamental, especialmente para o jovem, que talvez ele não tenha tanta experiência, ele ter essa oportunidade de ter um objetivo, ter uma limitação, porque a limitação, ela fomenta a criatividade. Quando você tem muitas opções, ah, eu não sei o que eu vou fazer agora. Tem que ser isso. E, a partir disso, vamos fazer um brainstorm com a equipe. Você consegue trabalhar desde pessoas da área da programação, com a área do design, com a área da música, que são pessoas que, na sua sala de aula, você não vai ter o contato. Então, você tem uma oportunidade única. Isso cresce a pessoa, tem um crescimento. A pessoa, a gente brinca como se fosse aquela cápsula do Dragon Ball Z, como se fosse um dia, fosse uma semana, um mês, que é um processo intenso, mas ele é muito gratificante no crescimento pessoal e profissional de todos que participam. Depois que você, por exemplo, tem um evento desse, como está tendo agora, você vai falar sobre esse evento imenso que está tendo. Vocês têm, tipo, uma reunião, vocês se encontram, vocês falam sobre isso? Como foi? As dificuldades que tiveram? Após os eventos, a parte da diretoria, ela tem um feedback. Como nós poderíamos entregar uma versão melhor, por exemplo? Tem um evento da BGS, Brasil Game Show, em 2023. Como é que, a partir da nossa experiência, nós podemos melhorar a experiência em 2024? Como nós, no caso da Game Jam, como nós podemos melhorar a experiência das pessoas que participam, para ser o mais inclusivo possível, para que as pessoas que estejam lá tenham o espaço para a voz, que as suas ideias sejam ouvidas, questões de gestão de equipe, como é que pode melhorar isso, todos os aspectos que julgamos relevantes e, claro, sempre aberto ao feedback das pessoas, os participantes que estão lá, potencialmente, buscamos sempre formas de melhorar para uma versão primeira, segunda, terceira, como, por exemplo, a Game Jam Plus, nós participamos para a parte de produção, na parte da Global Game Jam, que nós participamos também e tem destaque dentro das Game Jams, enfim. E quanto tempo vocês estão no mercado? A Ring, como associação, tem cerca de dois anos de fundação. Só? Para mostrar justamente que a área de jogos tem um crescimento exponencial. Então, empresas que antes eram arranjos criativos, de uma certa forma informal, nós podemos agora, como associação, ter um poder maior de barganha, junto tanto a entes políticos, instituições de ensino, diversos canais, tanto privados quanto públicos. Por exemplo, a própria BGS, é diferente você, individualmente, como empresa, quero ter um stand na BGS. Isso é diferente do que você, junto com outras 27 empresas, queremos ter um espaço na BGS. Então, todas as atividades que têm benefício coletivamente... E como é que vocês conseguiram participar agora do Rio Inovar? Através de muito diálogo, através da nossa diretoria, eu faço um convite aqui a todos, na Rio Inovation Week, que teremos aqui, perdoem minha colinha aqui, porque é muita informação. Teremos aqui, a partir 3 de outubro, 16 horas, teremos um stand sobre outsource no mundo dos games, com o Alex Vanderlei, do Quarto Mundo, o Rudá Moreira, a parte de direção de operações do Ring, game producer, o Kim Kaj, do CEO da Double Dash Studios, Adriana Xochan, diretora de marketing da Cocu, e logo após, às 17 horas, nós teremos gamificação corporativa, que vai abordar a questão de serious games, agora, se a nomenclatura é melhor, que é jogos aplicados, que é dar um dinamismo maior, que teremos o Márcio Filho, nosso presidente da Ring, diretor de produções da GF Corp, Pedro Teixeira, project manager da Games Dev Hub, Ian Gil, diretora da Totem. Vocês levaram todo mundo, né, gente? Todo mundo. E o André Souza da Silva, sócio da Napalm Studios. E, claro, a Rio Film é... A Rio Innovation Week é um evento amplo, são diversos dias, mas eu faço esse recorte. Quero dizer que eu também vou estar lá palestrando e a minha palestra vai entrar o Game Jam Interreligioso, porque ela fala justamente sobre isso, sobre a relação das religiões hoje, com esse mundo novo, tecnológico, como é, que não começou hoje, né, gente? Durante a pandemia, todos foram obrigados a se adequar. E, depois que passou a pandemia, para a surpresa nossa, ninguém quis sair. Todos continuaram. Então, eu vou estar justamente falando sobre isso. E aí, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quando chegou para você, vamos fazer um Game Jam Interreligioso. Como é que foi para você? É um desafio, porque é uma temática que, geralmente, ficam fora dos jogos, né? Não tem... A questão de religiosidade, ele é um assunto, talvez, espinhoso, é um assunto delicado, que demanda uma certa sensibilidade da pessoa que vai abordar, né? Então, nós vimos isso com grande interesse e o potencial de fomentar a indústria aqui, tanto a parte de estudante como a parte de pessoas que querem entrar na indústria. Então, isso nos incentivou, isso nos alavancou a nossa equipe para entregar o melhor projeto possível. Até porque ela está indo pelo lado bom, né? Que é o lado de desconstrução daquilo que é ruim. Exato. Que é a intolerância e o racismo. Ela está indo levar conteúdo para justamente desconstruir isso, né? Então, acho que isso é a melhor parte da história, né? Com certeza. Essa parte educativa, realmente, ela agrega muito à nossa sociedade como um todo. É... Eu disse ao ministro da Educação que sempre estar do lado do mocinho é bom. Que é o nosso caso, né? Nós estamos do lado do mocinho. É óbvio que deve aparecer o lado do bandido bombardeando a gente do outro lado, mas a gente está pronto para isso também. E a gente vai fazendo. Agora, três dias. Como é que você vê isso? O pessoal vai nisso? Existem diversos formatos, né? De dois dias, três dias, uma semana. Três dias é um formato interessante que, dando todo o suporte, né? A pessoa tem que descansar, se alimentar, mas é um formato bom. Tem uma boa relação custo-benefício. Acredito que vai ser muito produtivo para todos. Me ofereceram um formato de uma semana. Eu achei cansativo. Eu tive medo de perder a atenção das pessoas. Porque três dias eu achei que a gente consegue manter a atenção das pessoas. Não só das que estão lá, mas das que estão acompanhando por onde está sendo transmitido. E essa é a nossa grande tensão, né? É prender a atenção das pessoas para que elas possam fazer. Então, por isso, a opção dos três dias. Você achou uma boa opção? Excelente opção. Porque, geralmente, uma semana é mais no formato híbrido ou online. Porque pessoas de outros estados, outros países, outras cidades, enfim, conseguem conciliar isso e sem ter o famoso crunch, né? Que é uma carga excessiva cognitiva de trabalho que é prejudicial. Então, tendo três dias, você consegue ter esse suporte da equipe, de mentores, as pessoas que estão por trás da produção e manter ainda o engajamento das pessoas que estão participando, né? Certo. E me diz outra coisa. Dentro, lá dentro da RIMP, essa equipe que ganha, no exemplo, ela tem... Vocês têm alguma... Como é que eu vou chamar? É como se fosse uma hierarquia. Essa equipe muda, pula de lugar para um lugar melhor. Dentro da RIMP, existe a Constituição pelo Estatuto Social, né? Certo. Então, por exemplo, temos a figura do presidente, o Márcio Filho, e temos, agora representando nós no BNU 2022-2024, nós temos a diretoria, temos a parte de diretoria de comunicação, a parte de... com o Vitor, né? A parte de produção, com o Rudá, que vai estar, inclusive, hoje, mais tarde lá. Temos o Quim, com o Conselho Fiscal, eu no Conselho Fiscal e mais um membro no Conselho Fiscal. Então, isso é um cargo rotativo que os associados conseguem participar. Então, existe voz para todos e, claro, com a hierarquia que toda a instituição demanda e essa rotatividade é muito saudável. Então, nós conseguimos diferentes olhares e não ter um vício da instituição com a pessoa física. Perfeito. Nós vamos no intervalo e já voltamos. E aí E aí E aí Obrigado.